Música Nesse momento nós estamos aqui no município de São João do Meriti, na sede da Guarda Municipal, realizando um encontro com o Centro de Referência com Causa, numa jornada que durou cinco dias, integrando centros de referência em direitos humanos do município de Petrópolis, Nova Iguaçu, Juiz de Fora, no sentido de harmonizar as relações entre os três centros de referência e levando também algumas ações conjuntas, como a mostra de cinema e outras ações trabalhando também a questão da memória e da verdade e a promoção em direitos humanos. Depois, nos dias seguintes, nós fizemos uma visita ao Centro de Referência de Juiz de Fora, onde realizamos uma capacitação em direitos humanos para aproximadamente 100 pessoas, onde nós trabalhamos fundamentos históricos e conceituais de direitos humanos para fazer com que as pessoas que trabalham no dia a dia com essas questões, elas tenham fundamentos cada vez mais sólidos para se trabalhar na base desses direitos. Trabalhamos com uma capacitação em direitos humanos no município de Lima Duarte, Minas Gerais, outra ação desenvolvida pelos centros de referência, com a participação não só do Centro de Referência de Juiz de Fora, o IEC, como também do Concausa de Nova Iguaçu, que também participou e fez a cobertura de todo o evento. Acho que o saldo dessa atividade foi muito positivo. Nós conseguimos fazer uma ação de integração, de estratégia de ação conjunta, tendo em vista o fortalecimento de uma rede de atuação do Centro de Referência, que vai cada vez mais atuar não só no âmbito regional, como também no âmbito nacional. E essa que é a nossa perspectiva. Me lembrei de antigas, estranhas canções.